Super Fantástico Amigo Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Há ter quem tem mais idade, mas ter felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico As músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente Cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade Com a nossa canção Vamos fazer essa gente Voar alegremente no nosso balão Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sou feliz Sou fantástico Do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico Do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido